Eu não brinquei por mim, foi brinquei para o paletão E era eu, era meu mano, o mano nós tamo cercado E depois o marco me dá uma cara, cabra de navarra E depois o marco me dá uma cara, cabra de navarra E se correu, e se correu, meu camarada Só tem picado, e deixei com meu camarada E é banda de capoeira, e que nina é bom Basti palmar pra ele Basti salmão pra ele Não tem calma de bom jogador, esse convite eu não vou recusar A poeira na beira do mar Não tem calma de bom jogador, esse convite eu não vou recusar Não tem calma de bom jogador, esse convite eu não vou recusar A poeira na beira do mar 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 Camarão que vem fazer Camarão que faz aqui Camarão que vem fazer A poeira na beira do mar Eu vim jogar capoeira, minha que me forneceu Camara que faz aqui, camara que vem fazer Camara que faz aqui, camara que vem fazer Eu vim jogar capoeira, minha que me forneceu 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 O Brasil está lhe chamando, mas não vai aprender Vamos lá Vamos lá Música O Brasil é mantindeiro, mata a política pra mentir Na roda da república, a maré pode não lar O Brasil é uma licença pra não se madrugar O Brasil é uma licença pra não se madrugar O Brasil é uma licença pra não se madrugar O Brasil é uma licença pra não se madrugar O Brasil é uma licença pra não se madrugar O Brasil é uma licença pra não se madrugar É a maré que faz aqui, a maré que vem fazer É a maré que faz aqui, a maré que vem fazer Camara que faz aqui, camara que vem fazer Eu vim jogar carruê a minha que me conhecer Eu vim jogar carruê a minha que me conhecer Eu vim jogar carruê a minha que me conhecer A roda é boa, a roda é boa 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 A Rodebo, A Rodebo A Rodebo, A Rodebo 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 A Rodebo